Passamos então ao ponto número 5, análise, discussão e ratificação da tabela de taxas do projeto de campos de férias. Passo a palavra ao Executivo para apresentar a nova tabela de taxas. Depois da última reunião e de alguma conversa que tivemos aqui com algumas pessoas, temos quase a Fernanda Lacerda, nós pensámos um pouco e como era o primeiro ano, resolvemos e foi aprovado no Executivo, baixar os valores em 10 horas. Mas eu queria lhe dizer que não aumentámos, baixámos, mas eu queria lhe dizer que as pessoas não tivemos duas reclamações, é que explicámos e é que mandámos para as pessoas um documento a todas as famílias que se chama Arroz Praia Campo com as especificações de o que é que as pagavam e o que é que não pagavam. Eu queria dizer, que as pessoas estão presentes, que cada custo, cada criança, custa a mínima freguesia de 200 euros. Não é, pois, fora o trabalho de um grupo de trabalho que há na Junta, porque isto não é criar a Praia Campo e vamos ali à praia e vamos daqui do campo. É um trabalho completamente exaustivo, com grande segurança. São 567 crianças que vão à praia, são mais de 84 inscrições do que em 2015, tínhamos 483. São mais de dois autocarros, são mais de 84 crianças e são mais de 20 monitores. E é preciso, e posso-vos dizer que lemos os nombres dos pais todos, que comunicamos a todos quando algum autocarro chega atrasado, que temos contactos todos, comunicamos todas situações e é uma ação de grande, grande responsabilidade levar crianças à Praia Campo. Eu até trouxe aqui para perceberem que as atividades da Praia Campo não se baseiam só na Praia Campo. Eles foram ao Complexo Aquático de Santarém, foram ao Parque dos Monjos em Alcovaça, também passei a bordo do Varim Amoroso, vão ao Museu do Dinheiro, vão ao Museu de Escocha, ao Museu Nacional da Arte Antiga, à Quinta Municipal de Sobralinho, ao Museu em São Berardo, ao Muinho da Maré de Correios, ao Museu de São Roque, à Piscina de Arroios, diversas atividades aquáticas. Vamos, estão à Mostra de Cinema Infantil também, que nós vamos fazer. Fazem gincanas, têm dinâmicas de grupo, atividades produtivas, descobrir a banda desenhada, os próximos sentidos. Isto está no trabalho que é feito também com as equipas e com a formação. O que é que eles gostaram mais? Eu posso-vos dizer, nesta primeira semana e meia, o que eles gostaram mais para já, foi o complexo aquático de Santarém, que adoraram, e o Parque dos Mouros em Alcovaça. Claro que são situações que também são implantadas mais curtos nisso. Por isso, nós, se a gente se basarmos, queríamos dizer que resolvemos reduzir a taxa em 10 euros em cada situação. Tivemos cerca de 70 crianças que vão completamente gratuitas, a custo zero, e que a grande maioria das crianças pagam 10 euros. Por isso, não são... Depois, há outras crianças que pagam 50 euros também, sim. E depois, outras que pagam 30 euros. Por isso, neste momento, temos 567 crianças a fazer o praia-campo. Temos mais um turno e 567 crianças a fazer o praia-campo em arroz. Era só isto que eu queria dizer. Assim, me podes falar. Toma. Fernando. Muito boa noite a todos. Fernando Ricardo, do louro dos regulamentos. Só uma nota adicional em relação àquilo que a Margarida disse, é que não se trata tanto, neste caso, uma proposta de discussão e aprovação, mas de ratificação, na medida em que estes valores mais baixos já foram cobrados, afim, às crianças participantes nestas atividades. Portanto, leiam a ratificação. Obrigado. Obrigado, Fernando. Dê a palavra a Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Ora, sobre isto, a verdade é que realmente nós valorizamos todo este trabalho que a Junta faz. E valorizamos e é isto mesmo que nós pretendemos. O papel de uma Junta que está ao serviço do povo realmente tem estas ações e outras que realmente se destinam aos seus fregueses, à sua população. E sentimos orgulho que realmente assim o seja. Mas a verdade é esta. Percebemos naturalmente que tudo isto é de uma grande responsabilidade, tem custos elevados, mas a verdade é que nós o que pretendemos é sermos melhores e conseguirmos fazer todas estas ações de uma maneira e como se diz e dizia o anterior proposta, que seja para todos, que seja possível todas as, o maior número de crianças terem acesso e, portanto, nós mantemos na mesma a nossa posição de ser gratuita como o era em anos anteriores. No entanto, não podemos deixar, é verdade, nos congagatularmos pelo retrocesso que houve do Executivo perante os valores que anteriormente foram aprovados. Portanto, isto, seguiram indicia que a Junta, o Executivo da Junta, teve e seguiu alguma sugestão de alguns membros desta Assembleia, nomeadamente o Partido Comunista Português, e que realmente analisaram e que tiveram e apresentaram outros valores. No entanto, também alertamos e voltamos a dizer que nós mantemos a nossa posição sobre o assunto e que pretendemos que este projeto para aí a campo volte a ser gratuito como era nos anos anteriores. Entretanto, há uma coisa que também gostaríamos de sublinhar, é que nós, ao lermos a proposta, isto acontece muitas vezes, a proposta não consideramos que não está bem redigida. e, nomeadamente, parece-nos que há aqui algumas coisas que não estão corretas. Quando a linha A é referido, que foi aprovada em Assembleia, 28 de Abril, e parece-me que não é bem assim, é 21 de Abril. Na linha B, também diz, Mas a Junta de Freire e a de Arroes entendeu que, face à atual conjuntura socioeconómica de tais taxas, devem ser reduzidas para metade. Não obstante, os custos que implicam para a Junta serem substancialmente superiores às taxas já aprovadas. Ora, se depois nós analisarmos a tabela que vem anexo, não foram reduzidas para metade. Só o primeiro escalão foi reduzido para metade. Os escalões seguintes tiveram uma redução de 16,7% e 12,5%. E o último até nem redução teve. Quer dizer, penso que esta redação da proposta não está muito correta. Isto era o que pretendíamos chamar a atenção. A outra, como digo, mais uma vez, nós, os membros do Presidio Comunista Português, valorizam todo este esforço. Percebem realmente que é uma atividade de grande responsabilidade, que com grande empenho do Executivo da Junta, valorizamos tudo. Congratulamos em terem sido realmente reduzidos os preços, mas, no entanto, vamos manter o nosso voto contra, porque nós queremos que estes valores passem a ser gratuitos. E com isto nós temos esperança, e Sra. Presidenta, que para o ano, com estes valores, sejam reduzidos e que atinjam realmente o valor zero. Temos essa esperança. A esperança é sempre aquilo... dou a palavra ao Vítor Carvalho. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Obviamente que o Partido Socialista vai votar favoravelmente esta proposta. entendemos, aliás, na última Assembleia referimos a razão pela qual entendíamos que não deveria ser gratuito, portanto, discordamos da opinião do Partido Comunista. Apenas duas notas, que foram referidas já pela Fernanda Lacerda, mas que gostaria de reforçar. De facto, a última Assembleia de Freguesia foi no dia 21 e não no dia 28 de Abril. E a Sra. Presidente já teve a oportunidade de dizer que houve uma redução de 10 euros em cada uma das taxas, apesar de facto de na proposta vir referido que essa redução se verificou para metade. De facto, apenas no primeiro escalão é que se verificou a redução da metade, mas a Sra. Presidente, na introdução que fez, referiu que tinha havido uma descida de 10 euros relativamente à primeira proposta. Entendemos, todavia, que o Executivo poderia ter ponderado logo na primeira vez que esta questão veio à discussão, em Abril, que essa redução se tivesse logo verificada. Eu penso que não houve um retrocesso relativamente à primeira proposta. Houve, creio eu, uma reanálise que o Executivo fez também em função dos vários comentários que os membros da Assembleia fizeram, nomeadamente o Partido Comunista, mas, se hoje foi possível reduzir as taxas, pensamos que em Abril essa redução também já deveria ter acontecido, mas, enfim, obviamente que concordamos com esta redução e iremos votar favoravelmente a proposta. Muito obrigado. Passo a palavra a Beatriz Dias. Boa noite outra vez. Eu também tinha aqui algumas considerações relativas à proposta, que eram correções necessárias a fazer, não vou fazê-las, porque acompanham aquelas que já foram apresentadas e, por isso, abstenho de as fazer. Só queria dizer que eu também irei votar contra esta proposta, apesar de estar bastante satisfeita com a evolução que o Executivo apresentou, portanto, o fato de ter considerado os argumentos que apresentámos, portanto, o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia de 21 de Abril, assim como os membros do Partido Comunista, e, apesar de ter acolhido as nossas propostas, eu acho que as prioridades são questões políticas, mesmo que seja uma atividade onorosa, com muita responsabilidade, é uma escolha política fazê-la gratuitamente para os fregueses. Portanto, nós estamos a fazer um investimento na freguesia, é um investimento em educação e cultura, é um investimento nos jovens, e este investimento irá trazer grandes vantagens para o país no futuro, portanto, são essas as prioridades que nós escolhemos. E as escolhas políticas podem ser decididas politicamente, portanto, nós podemos decidir politicamente não cobrar ou fazer de forma gratuita para os jovens da freguesia, e era isso que eu gostava que tivesse acontecido, e por isso votarei contra, no entanto, fico bastante satisfeita que os nossos argumentos tenham eco e contribuam para uma mudança de posição, o que é bastante vantajoso. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Passo a palavra ao João Grave. Muito obrigado, Sra. Presidente. Depois da última vez que foi debatida a proposta, eu, no seu lugar, Sra. Presidente, sentir-me um pouco constrangido em vir aqui com uma proposta que corrija aquela que eu defendi anteriormente. E, portanto, seria, parece-me muito fácil agora criticar e fazer a posição barata. Pelo contrário, quero reconhecer-lhe a humildade de quem corrige a mão, de quem houve contributos e de quem muda de posição. Desce-me. Muito obrigada. Vamos passar à votação. Então, então, a palavra, Sr. Presidente, a Junta. A nossa postura é a mesma, mas ela não ser gratuita porque há uma responsabilização das famílias. Eu não trouxe os dados do ano passado, mas ia ter trazido os dados do ano passado das pessoas que não apareceram, que não ligaram, mesmo o quadro não pagando de procedimento nada, de não aparecerem com as crianças e nós temos muita gente a trabalhar e isso é um custo muito grande. E eu penso que este aumento, apesar das famílias pagarem, este aumento de uma porcentagem bastante grande das crianças que aproveitam a Praia Campo, que no fundo é 86 crianças mais, quer dizer que isso não afetou com certeza as famílias. Eu posso dizer que se as pessoas analisarem, as pessoas são muito contentes, estão muito felizes, têm-nos mandado cartas muito simpáticas e posso dizer que havia pessoas até que estranhavam que não pagarem absolutamente nada. Mas isto também a nós não custa nada e obrigado a João Grave, não custa nada vir aqui e dizer, pensámos um pouco, resolvemos tudo o executivo, no fundo dar mais uma venece, não é para aumentar no ano de seguida com certeza, mas de qualquer maneira é de responsabilização sempre das famílias. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos passar à votação. Peço desculpa, se permitem, era só para frisar aquele ponto inicial que nós alteramos no fundo esta proposta no sentido de colocar à discussão e ratificação para eventual ratificação desta alteração ao regulamento destas atividades. Mas vai ter que ser votada na mesma. Exatamente. Põe então à votação a ratificação da tabela de taxas do projeto de campo de férias. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos a favor do PS e do PAN e do CDS, as abstenções do PST e os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. o PAN o PAN o PAN o PAN o PAN Legenda Adriana Zanotto